Eu me sinto muito feliz, muito grato pela oportunidade de estar no grande clube, onde tem uma história gigantesca, então estou aqui para ajudar o Pumas da melhor forma possível, a conquistar seus objetivos dentro da temporada, dentro daquilo que a gente almeja, e espero que todo o grupo esteja bem focado e bem ciente no que temos que fazer, então estou muito feliz de estar aqui. Meus colegas me receberam muito bem, esse primeiro contato, pouco a pouco vou conhecendo cada um e vou me expressando melhor junto com eles, e o mais importante é nos conhecermos dentro de campo, da forma que nós temos que jogar, da forma que a gente tem que se adaptar um ao outro, então isso a gente vai se adaptando no dia a dia, que é muito importante, o Turco já me conhece, então eu vou ter essa facilidade também de estar conversando com ele, de toda a comissão também, estar me passando o que eles querem, então espero que a gente possa fazer uma grande família neste ano, para que a gente possa alcançar os nossos objetivos dentro da temporada. Olha, esse reencontro é muito importante, agradeço a ele pela oportunidade de estar aqui, então me sinto muito grato pela oportunidade, espero que a gente possa fazer mais um grande trabalho junto, onde no Atlético Mineiro conquistamos dois títulos juntos, espero que aqui não seja diferente, possamos conquistar títulos e deixar o nome nosso marcado na história do Pumas. As instalações aqui são de alto nível, temos um CT muito qualificado, onde dá todo o suporte para o atleta desempenhar um bom papel dentro das quatro linhas, então tendo essa estrutura muito importante para o atleta, ele está focado somente em jogar futebol e ajudar o Pumas. Olha, meus objetivos são bem claros, juntamente com a minha equipe, temos na próxima sexta, a gente inicia um campeonato, então temos tudo para fazer uma grande temporada, meus objetivos são bem claros, eu venho para conquistar Tito, deixar o meu nome marcado na história, e espero ficar por muitos anos aqui e construir uma história muito linda por esse clube. Olha, a torcida pode esperar muita entrega, muita dedicação, me doando ao máximo para que venham as vitórias do Pumas, então juntamente com meus companheiros, espero que a gente esteja sempre atentos e nos doando, nos dedicando ao máximo para o Pumas estar no topo, que é o mais importante. Olá, torcedores, estou muito feliz de estar aqui com vocês, espero que vocês possam fazer uma grande festa durante a temporada e possam nos apoiar, que possamos jogar junto e que possamos fazer uma grande temporada. Determinando com o Pumas Red. Atividades Obrigado.